Atrai-a ele por enquanto. Vou armar uma emboscada e mordê-lo. Escute, na espécie vampírica, quem tem o sangue mais forte controla o outro. Se o meu sangue for superior, posso controlar aquele cara. Mas e se não for? Vamos ter que engolir aquela semente. Você tá doido? Eu prefiro morrer!